Música Estamos de volta no Antenados na Geral ao Vivo para todo o Brasil. Participe conosco, mande a sua pergunta, estamos falando sobre maturidade ou a falta dela. Foi muito bem colocado no último bloco pelos pastores e por último pelo pastor Alexandre, que ó André, quando existem pessoas imaturas sobre algumas circunstâncias, isso vai resvalar no dia a dia delas, no seu relacionamento interpessoal, com a sua mulher, no casamento, e se resvala no casamento, vai resvalar em todas as... Enfim, os meios sociais que elas vivem, principalmente na igreja. Mas eu quero falar e ouvir também o irmão Paulo aqui, falando um pouco como ele entende que essa falta de maturidade dentro de um casamento e depois resvalando na igreja, como isso afeta, se tem como a gente aparentemente ver ou entender o efeito disso com o tempo, se no futuro, se temos hoje muitas pessoas separando a igreja, o que vai mudar daqui a 40 anos na igreja, se Jesus não volta antes, por causa dessas situações de imaturidade? O que você acha? A questão da imaturidade, principalmente no seio da família, ela afeta em muito, como já foi dito, toda a sociedade, até porque a família é a célula matriz, mater da sociedade, é mãe, né? Célula mãe da sociedade. E uma família destruída, uma família afetada, todo o ambiente onde integrantes daquela família estiver, também será afetado. E no nosso caso, em relação à igreja, isso atinge muito a igreja. De que forma? Se existe uma família desestruturada, com um filho indo para um lado, o pai para o outro, a mãe para o outro, o que vai acontecer? Na igreja, isso vai refletir na igreja. Por quê? No banco vai estar sentado um marido, talvez muitas vezes indignado, uma esposa maltratada e um filho lá que brigou com o pai ou com a mãe, ou não brigou com os dois, mas viu o comportamento dos dois. Eu até me lembro que uma determinada vez, uma pessoa, um chefe de família, um servo de Deus morreu e teve um culto fúnebre. E ali o corpo dele estava ali dentro daquele caixão e as pessoas iam lá e davam o seu testemunho e diziam que ali estava um servo de Deus, um homem de Deus, um grande homem de Deus e todo mundo dando um bom testemunho daquele homem. E a mãe, com aquele filho, virou para o filho e falou, Filhinho, dá uma olhada ali naquele caixão e vê se é teu pai mesmo que está ali dentro. Por quê? Porque essa questão é muito importante. Por exemplo, eu posso usar máscara. Uma máscara, se eu for um aluno, usar uma boa máscara e ser um excelente aluno lá no colégio. Como empregado, eu posso usar uma boa máscara e ser um excelente empregado, ou então como patrão. No meio da sociedade, posso usar uma máscara e ser um cidadão de excelência. As pessoas vão olhar para mim e falar, Muito bom esse cidadão. Na igreja, eu uso uma máscara e todas as pessoas podem olhar para mim e dizer, esse é um crente, é um servo de Deus, é uma pessoa autêntica. O único lugar que não, jamais, alguém vai conseguir usar máscara é dentro da sua própria casa. Então, o que acontece? Quando existe imaturidade dentro da família, a igreja é afetada. E quando o adversário não consegue atingir diretamente a igreja, ele atinge as famílias. Porque atingindo as famílias, ele começa a mexer na estrutura da igreja. E aí, é por esta razão que há vários casais problemáticos dentro das nossas igrejas. Quais são as marcas da imaturidade no ambiente de igreja? O que podemos ver? Eu sei que Paulo Ascorino escreveu uma carta falando porque ele imaginava que aquela igreja era uma igreja imatura. E falou sobre duas coisas que a imaturidade causa no seio da igreja. Que é o mundanismo e a carnalidade. O mundanismo é externo. É o que vem de fora e afeta a igreja. E a carnalidade é o interno. É o que está dentro do homem e afeta a igreja também. Ou seja, a imaturidade na igreja é uma igreja que está sendo atacada de fora e de dentro pelas pessoas. Porque elas sentem e jogam, talvez, ali para o coletivo. Como é que vocês entendem hoje o que vivemos hoje? Se vivemos, talvez, algum fruto de imaturidade nas igrejas evangélicas. Se, historicamente, já vivemos algum tipo de coisa dessas que não aprendemos ainda. Estamos cometendo o mesmo erro. Veja, André. O que é o seguinte? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas. Estão passando e tudo está se fazendo novo. Só que a gente, geralmente, mas isso é histórico, é cultural nas igrejas evangélicas. A gente pensa que isso é algo mágico e instantâneo. A transformação, o novo nascimento, esse processo de mudança de mente que acontece no convertido. E a gente está falando do convertido, daquele que, de fato, teve uma experiência de salvação com Cristo. A gente entende que o camarada levantou a mão lá na frente, a pessoa levantou a mão na frente e pronto. Ali está um santo na terra. Todos os seus problemas, todos os seus traumas, toda a sua história pregressa. Tudo isso foi desconstruído e agora ele realmente tem toda a condição de ser uma pessoa 100% equilibrada. Saiu madurinho, madurinho da igreja. Isso é utopia. Isso é utopia. Ele vem e ele vem com todos os seus vícios. É ali que ele vai ser tratado. É ali que ele vai ser burilado. E a gente talvez não consiga chegar a um estágio de equilíbrio. Mas a gente vai buscar isso. A gente precisa buscar isso, na verdade. Só que, muitas vezes, na igreja, falta um programa de educação religiosa, um programa sistematizado, um programa planejado, um programa com meta, com alvo, que vise exatamente trabalhar na personalidade desse indivíduo, na maneira como ele constrói. Quem construiu a sua própria vida e acaba projetando essa construção no mundo, a gente precisa trabalhar de forma a desconstruir tudo isso para poder construir nesse indivíduo uma nova percepção de mundo, uma percepção de mundo que coadune com os princípios cristãos. Isso, muitas vezes, não acontece. A gente, então, vê isso com muita naturalidade, ou melhor, com muita espiritualidade. O camarada, a pessoa, continua com seus vícios, com seus desvaneios, desvaneios pessoais. E isso vai, então, resvalando em todo o corpo de Cristo e causando um grande desequilíbrio na igreja. Então, a gente vê, por exemplo, situações, essa semana mesmo, eu tive uma reunião com um membro lá da minha igreja, uma ovelha, e ele chegou para mim e falou, pastor, eu vou me separar. Mas para que você vai se separar? Aí ele começou a colocar algumas situações. Vamos orar, vamos buscar, me dá mais um tempo, vamos trabalhar em cima dessa situação? Não, pastor, estou decidido. Eu vou me separar. Então, são situações iguais a essa que, às vezes, a gente acha que, na igreja, o camarada, ele está na questão da relação das máscaras muito bem, mas por trás, na vida dele, por trás dos bastidores, existem muitas situações que não estão sendo trabalhadas e que isso está influenciando a sua vida, está influenciando a sua família, está influenciando a sua casa, está influenciando a igreja, está influenciando a sociedade. E aí, a gente, muitas vezes, a gente fecha os olhos para essas coisas. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente precisa estar mais apercebido da necessidade que a gente, enquanto líder, tem de trabalhar essas dificuldades que as pessoas acabam trazendo consigo e acabam vivenciando isso na igreja, para que essas coisas, elas percam força e a gente possa produzir um indivíduo, ou melhor, ajudar a constituir um indivíduo mais ajustado, consequentemente, a igreja também mais ajustada. Aqui é um dado interessante, querendo ou não, a igreja é um local para pessoas que têm dificuldades, vamos dizer assim, imaturas. Jesus veio para curá-las e salvá-las e mudá-las. Mas a grande questão, e eu imagino quando o Paulo escreve essa carta aos corintios sobre uma igreja que ele chama de carnal, não é porque tem esses problemas, é porque existem esses problemas e, de alguma forma, ninguém está fazendo nada para tratá-los. Talvez o foco da igreja não seja mais tratar as pessoas que estão tendo problema de casa, porque o foco dela talvez seja outro, e aí ele entende, olha, se vocês não estão vendo para os membros e querem consertar a carnalidade, o mundanismo está acontecendo, é porque o foco da igreja é outro. Sendo outro o foco da igreja, se torna uma igreja carnal, ou uma igreja imatura, como coloca ele. Então, acho que a gente vive isso hoje, Michel. Eu sei que você é um cara que estuda muito, entende, vê, lê muito, gosta de perceber. Tu entende que, às vezes, mudou-se um pouquinho o foco de tentar tratar de fato a família da pessoa, a pessoa como se, e olhou para o outro lado e, de alguma forma, nos tornamos igreja, um evangelho carnal, às vezes? Eu acredito exatamente nisso, André. Vamos fazer um paralelo da igreja de hoje com a igreja de Corinto, como você está falando. Eu acho que o tema básico ali da primeira carta de Paulo aos Coríntios é a imaturidade. No capítulo 2, ele diz, vocês são crianças, leite espiritual vos dei, não vos dei alimento sólido, porque vocês ainda não podiam suportar. Não dei papinha, não, foi leite mesmo. Eles tiveram o bebê leite porque eram imaturos, eram crianças em Cristo. E aí ele diz por que eles eram crianças em Cristo. No primeiro capítulo, ele diz que havia contendas entre eles, né? Eles estavam com uma disputa de poder ali, baseada na espiritualidade. Quem me batizou foi Paulo, o outro foi Apolo, o outro foi Pedro. Então, quem é mais poderoso aqui espiritualmente... Isso não acontece hoje não, né? ...de acordo com quem me batizou, né? Só porque ele orou no monte durante três dias e fez a... Exato. Depois você tem no capítulo 7, problemas de casamento, divórcio. E você tem no capítulo 5, problemas de sexo sem compromisso. Eles estavam transando com prostitutas. Era uma prática da cidade de Corinto. E essa prática da cidade de Corinto, ela entrou para a igreja. Na época em que o apóstolo Paulo... Na época da igreja primitiva, Corinto era uma cidade tão promíscua... Que qualquer romano de qualquer cidade dizia... Era um ditado entre eles que um homem muito imoral... Ele era chamado de um corintiano. A igreja, ela é... Corintiano. Não era flamenguista, não, né? Não, não. Não, não, tá. E esse mundanismo entrou na igreja. Esse mundanismo entrou na igreja, né? Os crentes estavam tendo relação sexual com prostitutas. Isso está no capítulo 5. Paulo diz que viu uma imoralidade dentro da igreja... Que não viu no mundo. Um jovem tem relação sexual com a madrasta. Ele mandou expulsar o jovem. Tem que ser um detalhe... Depois eu... Depois chega aí. Pois é. Então, é próprio da imaturidade... Você querer relacionamento superficial. Ou seja, sexo sem compromisso. É próprio da imaturidade você querer disputar poder... A partir de relações humanas. Você tem isso na igreja de Corinto. Você tem isso nos dias de hoje. Então, por exemplo, o que aconteceu na família? Que eu acho que se reflete na igreja. E aí, qual o problema da igreja? Corinto, capítulo 1. Paulo faz um relato positivo e interessante da igreja de Corinto. Que, para nós, parece contraditório. Ele diz que essa igreja foi enriquecida em todo poder. Era uma igreja pentecostal. Ela foi enriquecida em todo conhecimento da palavra. Era uma igreja que conhecia muito a Bíblia. Era uma igreja que esperava a volta de Cristo. E estava fortalecida na esperança da vinda de Cristo. Para nós, era uma igreja madura. Mas não. Ela conhecia a palavra. Era cheia do Espírito Santo. Tinha as expectativas certas no que diz respeito à volta de Cristo. No entanto, ela era relacionalmente imatura. Nós, como igreja, não estamos preparados a amadurecer os cristãos emocionalmente. Eu acho que a nossa geração sofre porque, da década de 60 para cá, o mundo mudou muito. Então, nós tivemos a revolução sexual, que era a ideia básica de poder fazer sexo sem compromisso. A gente não precisa se amar. Eu não preciso fazer votos. Eu não preciso cuidar dessa pessoa para sempre. Eu posso transar com ela sem nenhum compromisso, sem nenhum acordo, sem nenhuma aliança. Superficialidade. Isso é próprio de gente imatura. Depois veio a revolução feminina, onde as mulheres quiserem igualdade, queimaram sutiã em praça pública nos Estados Unidos. E agora, essa questão do feminismo, a mulher quer ser igual. O homem perde também o seu papel de provedor, de cuidador. As mulheres se tornam, teoricamente, mais fortes do que os homens. Existe uma disputa dentro de casa de quem é mais competente para o trabalho, quem é mais competente para educar filhos, quem é mais competente para cuidar da meia, da cueca, da roupa. Enfim, o homem não sabe mais o seu papel. A mulher não sabe mais o seu papel. E aí nós temos três gerações depois da década de 60, se eu não me engano, que é a geração X, a geração Y, né? E agora a geração arroba. E a gente perdeu a referência. Nós não sabemos como ser pai, não sabemos como ser mãe, não sabemos como administrar uma casa, porque a geração dos nossos pais passaram por tanta mudança, e dos pais dele também, que a gente não sabe mais o que é ser família, a gente não sabe o papel do homem, a gente não sabe o papel da mulher. Somos uma geração sem referência, portanto, uma geração perdida. A gente não sabe para onde está indo e para onde a gente quer ir. Vamos para um rápido break, vamos para um rápido break, porque aí a gente vai estourar tudo, mas a gente volta para falar um pouco sobre isso. Não, mas eu acho que ele levantou e a gente vai ter que... Sobre a madrasta. E aí a gente vai ter que tocar sobre cada um desses pontos aqui, porque parece que essa carta foi para a igreja de hoje, ou não, foi para a igreja do Corinto. Está forte esse negócio aqui. A gente vai abordar cada um desses pontos. Uma das coisas que mais me preocupa e foi muito bem levantado pelo pastor Michel é o seguinte, não só a gente perdeu a referência, e claro que eu não vou colocar em voga questões sociais que a gente viveu de manifestação, no sentido que muita gente ia e falava, beleza, o que você quer? Não sei. Porque assim, quando você chega no ponto que você sabe o que você não quer, ou seja, a gente não quer esse cara, não quer essa política, não sei o que. Beleza, você quer o que? Ah, também não sei. A gente sabe o que a gente não quer, mas a gente não sabe o que quer. Ou seja, estamos sem referência mesmo. A gente fala, ninguém presta, ninguém presta, não sei. Então isso é muito complicado e eu vejo isso como uma falta de maturidade. Nós sabemos muito bem o que não queremos, mas não sabemos o que queremos. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, sai daí um antenado, volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.